Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, enchi meu carrinho de fundos imobiliários já em janeirão. Em 2024, eu vim compartilhar com vocês. Carol, você tá comprando? Sim. Carol, o que você acha do cenário? Eu acho que vai ser muito favorável para os fundos imobiliários. Então, eu estou comprando, enchi meu carrinho, trouxe aqui explicações. Tá certo? Por que eu tô olhando esses fundos? Eu tenho certeza que você aí tem algum desses fundos, mas tem que explicar. Ah, Carol, eu comprei tal fundo. Ah, Carol, eu comprei tal fundo. Mas por quê? O que eu vi nesse fundo de interessante? Então, eu vim compartilhar com vocês, tá certo? Antes de mais nada, meu amor, eu peço o seu like. Você me ajuda demais com isso, eu conto muito com vocês. Dá o likezito aqui, é de graça. Já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sino. E se você não der o like, se você sair nesse vídeo, criatura, sem dar o like, 20 anos sem dividendo. Pronto, a praga tá aí. Já jogamos a praga que é pro pessoal dar like. Certo? Vamos para o primeiro fundo. Que é o CPTS-11. Por que, Carol, o CPTS-11? Veja, Carol, a inflação vai cair, mas a média do Brasil é 6%. Ela tende a se ajustar para 6%. Fato, historicamente. E o CPTS-11, a maior parte dos ativos está atrelado justamente ao IPCA, que é a inflação. Então, vejo como favorável esse fundo, inclusive, que é fundo base 10, que vocês gostam bastante. Agora, a inflação vai cair, vai cair, vai cair. Tendência a diminuir, sim, mas a média é 6%. Então, ela tende a voltar para o lugar. E eu vejo fundos para longo prazo, como renda passiva. Tá certo, pessoal? Então, o que o CPTS tem de bom, né? O fundo, ele continua mantendo uma estratégia. Qual é essa estratégia? Ele investe em ativos bons, ativos high grade, ou seja, reduz ali o risco de crédito, que é importante dos ativos. E tem ativos de alta qualidade. E isso é muito importante para um fundo de papel. Tá certo? Ele pode também investir 30% ali do patrimônio em outros fundos imobiliários, ou seja, se precisar buscar a rentabilidade, ele pode fazer isso, permitindo o quê? Uma maior diversificação. Isso é muito importante. E, como eu falei, cerca de 70% desses ativos dos CRIs estão quase todos atrelados ao IPCA. 70%. Então, eu gosto da ideia do CPTS 11 e trouxe também alguns números, indicadores. Renazinho, põe para mim na tela, olha lá, CPTS 11, quem faz a gestão é a capitânia. A cotação hoje abaixo de R$10,00, R$8,58. Dividendo pago nos últimos 12 meses, 10,26%. O PVP mostrando ainda desconto em R$0,95. Tem uma excelente liquidez diária de R$6,30 milhões. Mesmo barato, está variando para cima, já subiu R$16,42%. A gente vai ver aqui algumas informações sobre o valor patrimonial. Olha lá, o valor hoje da cota. O valor hoje da cota R$8,58. Olha ali, o valor patrimonial por cota R$9,04. A gente vê aqui o patrimônio, R$2,87 bilhões. E a gente vê um número de cotas de R$317,83 milhões. Algumas informações importantes. A gente vê aqui fundo do tipo papel, como eu falei. 1%, 1,05% de taxa de administração. Pagou o último rendimento de 0,06%. E tem aqui, como eu falei, um valor patrimonial de R$2,87 bilhões. Volta para mim. Tem liquidez. Fundo de papel. É um fundo que está ainda barato, valorizando. Então, coloquei no meu carrinho o CPTS11. Já vou te perguntar. Compartilha aqui comigo. Vocês gostam muito de perguntar desse fundo. Você investe no CPTS11? Coloca aqui para mim embaixo. Compartilha porque a gente é curioso. Então, comenta aqui embaixo comigo. Você aí, investe no CPTS11? Vamos para o nosso segundo fundo, que é o KNSC11. Também é um fundo do tipo papel. Ele tem uma rentabilidade média, que é importante saber da carteira. Está em torno de IPCA mais 7,9% ao ano. Ou seja, já deduzidas também as taxas de administração e gestão. Então, tem uma rentabilidade, na minha opinião média, muito positiva. E também tem uma exposição ao IPCA, como eu falei, que eu estou olhando fundos atrelados, que tem ativos atrelados ao IPCA, de 57,6%. Olhando aqui algumas informações, olha lá. O KNSC11 é o CNEA, o grupo CNEA, excelente grupo que faz a gestão. A cotação hoje R$9,21. Dividende de entregue 11,11% nos últimos 12 meses. P sobre VP 1,01. Um pouquinho ali mais caro. Liquidez diária R$3 milhões. E o valor, a variação, para cima também, 21,18%. A gente continua vendo algumas coisas, algumas informações. O valor da cota hoje, R$9,21. E o valor patrimonial por cota, R$9,06. PVP mostrando que o preço está justo ali um pouquinho para cima, R$1,01. E um valor patrimonial de 1,20 bilhão. Volta para cá. Carol, mas o fundo está caro, não é oportunidade. Turma, eu faço rebalanceamento da minha carteira. Então, eu tenho uma estratégia. Quando eu vejo que esse fundo que eu quero está um pouco abaixo, a porcentagem, eu compro para vir na minha base ali, que eu sei na minha estratégia. Não é, ah, o fundo está barato, eu vou sair comprando. Depende. Às vezes, não é o momento de eu comprar aquele fundo. Tá legal? Vamos continuar vendo algumas informações? Grupo Quineia, como eu falei. Fundo do tipo papel. 1,20% de taxa de administração ao ano. E pagou o último rendimento de 0,07. Volta para cá. Inclusive, você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, como investir, o que eu preciso analisar para escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vamos até mostrar o que tem ali dentro. Olha só. Você vai ter módulos ali de planejamento financeiro, tudo sobre renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável, só mostrar algumas aulas aqui para vocês. Olha lá, né? Você vai ter aqui tudo, tudo o que você precisa. Olha lá. O que é renda variável, sete dicas, o que são as ações, tipos de ações. Os indicadores de uma forma prática, mais simples. Você vai aprender tudo, tudo aqui na comunidade Eu Vivo de Dividendos. Tá certo, pessoal? Olha lá. Vou continuar mostrando um pouquinho para vocês. Renda fixa. Vocês vão aprender sobre fundos imobiliários, sobre iniciando no exterior. Vão ganhar bônus, planilha de controle de ações. ETFs no exterior, declaração de imposto, análise de ações na prática. Volta para cá. Mais de 120 aulas gratuitas. Vocês vão ter bônus. Planilha de rebalanceamento de carteira, na minha opinião, o melhor do mercado. Tá certo? E de organização financeira. Precisa saber quanto ganho, quanto gasto. Carteira recomendada também, de fundos imobiliários e ações por analistas. Tá certo, meus amores? Comunidade Eu Vivo de Dividendos. Renanzinho, vamos deixar aqui, embaixo, na descrição, o link. Já vem aqui, clica o preço. Ó. Super amigável. Para você estudar. Tá aqui. Confere lá e vem na nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. E agora, eu vou falar de um terceiro fundo imobiliário, que é um fundo focado em shoppings, que eu ainda acho que tá com desconto. É um fundo bom, na minha opinião, que é o MOL11. Vamos dar uma olhada em alguns dados, Renanzinho? Coloca pra mim. Olha lá, no Investidor 10, a gente vê aqui, MOLS Brasil faz a gestão. A cotação hoje, R$117,63. Pagou dividend yield nos últimos 12 meses, de 8,22%. PVP mostrando leve desconto, de 0,98, abaixo de 1. Ainda, liquidez diária, 1,80 milhões, uma boa liquidez. E a variação pra cima, 28,08%. Ainda com desconto, porém, valorizando. A gente vê algumas informações. Ferramenta excelente. O valor da cota, R$117,63. E o valor patrimonial por cota, R$119,22. Tem 9,12 milhões de cotas. E um valor patrimonial grande de R$1,09 bilhão. A gente continua aqui com algumas informações. Fundo do tipo tijolo só investe no setor shopping. A taxa de administração, 0,5% ao ano. E pagou um último rendimento de 0,80. Olha lá, a gente vê aqui a lista de imóveis. Tem 3 shoppings no Rio, 2 em São Paulo. Alagoas, Bahia e Pernambuco. Tem 1, a gente vê aqui. Shopping Taboão. Shopping Parque Sul, no Rio. Boulevard Shopping Feira, na Bahia. Maceió Shopping, que é um shopping conhecido ali. Em Maceió, que aliás, eu amo Maceió. Então, tem bons ativos. Volta pra cá. Multimóvel. Shoppings bons. E bons inquilinos. E descontado, na minha opinião. Daqui a pouco, caramba, 11 tava barato. Hoje, daqui um mês, já não sei. Tá legal? Gosto. E coloquei ali no meu carrinho. E o último fundo, pessoal, é um fundo que muita gente me pergunta. Que é um fundo que apanhou bastante. É um fundo de lajes corporativas. É o HGRE11. Na minha opinião, é um fundo muito bom. Então, eu tô comprando, sabendo que ele tem uma vacância maior, sabendo que ele tá vago ali, tem uma vacância alta. Mas por quê? Porque eu sei que esse fundo, eu confio e acho, sim, que as lajes são boas. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha em algumas informações importantes? HGRE11, olha lá, a cotação hoje, R$131,49. Pagou dividendo, em 12 meses, o yield de 7,94%. PVP mostrando desconto, tá em 0,85, já esteve mais baixo. 15% de desconto, abaixo de 1, mas já esteve mais barato. Liquidez diária, 1,70 milhões e variou pra cima, 22,34%. Ou seja, tá voltando, valorizando, mas ainda barato. Algumas informações sobre valor patrimonial. A gente vê aqui, valor patrimonial por cota, R$154,51. E olha o desconto ali, o valor da cota, R$131,49. A gente vê aqui, PVP descontado em 15%, em 0,85. Tem 11,82 milhões de cotas. E aí, algumas informações importantes. É um fundo do tipo tijolo. Só investe em lajes, e lajes muito boas. A gente vai falar aqui. 1% a taxa de administração ao ano pagou. Último rendimento de 1,20. Agora aqui, ó, vacância. O quanto tá vago? 27,65%. Não me preocupa aí, o Carol. Volta pra cá. Eu, Carol, não estou desesperada. Estou comprando. Por quê, pessoal? Esse fundo, ele tem uma média diária ali. O dividendinho de dele, mesmo com o PVP abaixo, né? Ele possui um histórico bom de dividendos, tá, gente? Desde 2018, 2019. Agora, na minha opinião, quando esse FII tende a se valorizar, ele vai ocupar mais espaços. Na minha opinião, ele tá barato. Ele vai ocupar mais espaços. Ele vai aumentar o lucro. E com isso, ele vai pagar, ele vai poder aumentar o percentual do dividend yield. Mesmo apanhando, porque apanhou muito as lajes, ele continua pagando dividend yield estável ali, na casa dos 6, 7%. Agora, a hora que esse fundo, essas lajes forem ocupadas, a tendência é de mais lucro. A tendência é a menor vacância. Inquilinos chegando. Então, pra mim, a longo prazo, eu não vejo que esse fundo, ah, Carol, daqui 3, 2 anos ele vai estar ótimo. Não, eu vejo a longo prazo. Então, pra mim, é um fundo que tem boa gestão. E, pra mim, é um fundo de lajes, lajes bem localizadas. Tá certo? Vamos dar uma olhada, inclusive? Olha os imóveis ali. A gente vê, tem 17 ativos em São Paulo. Dois no Rio. Um no Rio Grande do Sul e no Paraná. E veja aqui os inquilinos. A gente tem um monte de laje no centro-eixo paulista berrínio. A gente tem Paulista Star, a gente tem Empresarial Transatlântico em São Paulo, a gente tem aqui Centro Empresarial de São Paulo, quer dizer, a gente tem Berrínio An. São edifícios muito bons em São Paulo. E também ali a gente vê que tem edifício no Rio Grande do Sul e Paraná, né? Lages ali também. Então, volta pra cá. Na minha visão, quem perder tempo vai perder dinheiro. vai perder bons investimentos na Bolsa e vai perder uma boa parte de grana que pode vir a valorizar. Tá legal, pessoal? Tem gente que tá na renda fixa. Carol, eu sou mais conservador. Tá tudo certo. Importante saber o que tá fazendo. Agora, quem tá com caixa e tá deixando passar oportunidades de fundos descontados, lá na frente, Renanzinho, vai, na minha opinião, pode pegar a Bolsa já lá alta e o fundo já caro, tá bom, pessoal? Eu sempre trago aqui pra vocês. Agora, eu quero saber de você. Eu fiz uma pergunta. No começo do vídeo, você aí investe no CPTS 11? Eu quero saber. Coloca aqui pra mim. E vamos deixar um relatório gratuito também. Os três melhores fundos imobiliários para 2024, com a queda da Selic. Quais serão esses fundos? Vamos deixar um relatório gratuito aqui pra turma? Na faixa. Tá na descrição do vídeo. Três melhores fundos imobiliários dali. Eu tenho dois que podem explodir com a queda da Selic. Tá certo? Tá completado o seu relatório. Vai lá e dá uma conferida. Tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz. Ano de 2024, criatura. Ano de prosperidade. É ano do dinheiro no bolso. Quem investe, o futuro agradece. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.